Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Femessias. Vídeo novo no canal, vamos fazer uma viagem pela Itália. Falar dessa camisa pesada aqui do Napoli, que saiu após mais de 30 anos na fila. Mas pra mim falar desse cara que brilhou com a camisa do Napoli, também iremos fazer uma viagem lá pra Coreia do Sul pra falar desse cara que foi a grande aposta. Sem mais delongas, bora falar da carreira de Kim Min-jai, nascido na Coreia do Sul no dia 5 de 11 de 1996. Ele passou por vários clubes na sua base até chegar no profissional ao John Buki Motors, onde ele foi duas vezes campeão com essa camisa pesada, verde clarinha do John Buki, que eu tenho a maior vontade de ter na minha coleção. Inclusive, se você tiver aí e quiser me dar, pode mandar pra cá. Após boas temporadas no John Buki Motors, ele atraiu o radar do futebol do exterior. Só que ao contrário, antes dele vir jogar na Europa, ainda ele continuou na Ásia. Mais especificamente, na China, onde ele foi pro Beijing, onde novamente foi muito bem. Aí, a Europa resolveu fazer uma aposta, só que aí num destino um tanto alternativo. O Fenerbahce da Turquia, essa camisa pesada turca, resolveu fazer, ó, uma aposta e cravou. Vai dar certo. E deu certo. Ele tomou conta da defesa do Fenerbahce, aí o futebol europeu acompanhou a sua trajetória no futebol e viu, vale a pena apostar. Várias equipes deram propostas, mas sabe quem que foi o mais esperto e adquiriu o sul-coreano? O Napoli da Itália. Porque ele veio pro Napoli com uma tarefa muito difícil. Pra substituir a lenda, a Kalidu Colibali. E, ó, ninguém fala do Colibali, mas o Kim Minjai tomou conta da defesa e ele foi premiado com isso tudo. Porque ele foi campeão italiano com essa camisa pesada aqui, ó. O Napoli renasceu das cinzas, graças um pouco ao bom futebol desse sul-coreano. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer uma pausa. Você tá gostando dessas camisas e dos acessórios que você tá vendo? Pois é. Então, antes de eu falar mais um pouquinho da carreira do Kim Minjai, eu vou deixar os férias de onde eu compro tudo isso aqui pra contar essas histórias pra vocês e... Me aguarde a que eu tô chegando. Eu tô de volta. Eu vou falar mais um pouquinho da carreira do Kim Minjai. Só que agora, na seleção sul-coreana. Você sabia que ele foi campeão da East Asian? E ele foi medalha de ouro nos Jogos Asiáticos? Sim! E ainda ele disputou uma Copa da Ásia e uma Copa do Mundo com a camisa da Coreia do Sul. Inclusive, se você tiver uma sobrando e quiser mandar pra cá, pode mandar que eu quero porque eu não tenho ainda. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer mais uma pausa. Eu vou falar umas curiosidades e umas características da carreira do Kim Minjai. E vou falar mais um bônus track. E eu já venho! De volta mais uma vez, aí você me pergunta por que você tá com essa camisa do Manchester United. E eu já te respondo. O Manchester United tá disposto a pagar uma bala pelo futebol do Kim Minjai. Segundo especialistas, jornais lá da Europa, o Manchester United já iniciou conversas com o Napoli e tá afim de fazer uma nova aposta. Mandar o Maguire embora e pôr o Kim Minjai pra tomar conta da defesa dos Red Devils. Vamos falar um pouquinho das características e curiosidades da carreira do Kim Minjai. O Kim Minjai é um zagueiro de 1,90m, mas ele não é aquele zagueiro lentão. Tem certa habilidade, é aquele xerifão e é muito bom no jogo aéreo. Então ele cairia perfeitamente, não só no Manchester United, mas em vários times da Europa. Até no Real Madrid, no Barcelona, seria uma grande peça. Ia caber certinho. Agora eu vou falar umas curiosidades da carreira do Kim Minjai. O Kim Minjai vai desfalcar o Napoli ou o time que ele for transferido na próxima janela. Porque ele vai prestar o serviço militar obrigatório de três semanas. Porque como ele ganhou uma honraria, que foi a medalha de ouro dos Jogos Asiáticos, ele vai ficar só três semanas prestando esse serviço militar na Coreia do Sul. Se você não sabia agora, você tá sabendo. Eu vou fazer mais uma pausa, mas aí eu vou falar no próximo bloco as novidades que irão por vir. Me aguarda que eu tô chegando. Tô de volta. Eu tô fazendo esse bloco aqui só pra agradecer a cada um de vocês inscritos. O canal atingiu a marca de 200 inscritos. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês inscritos. A cada um que deu um like. A cada um que compartilhou o vídeo. E a cada um que me deu força pra continuar com esse trabalho. Porque muitas vezes nós desanimamos. Eu sei que eu tenho muita coisa pra corrigir e aprender. Mas vocês estão colocando uma ferramenta chamada motivação que tá me fazendo prosseguir com esse trabalho. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. E quem vai ganhar o presente é vocês inscritos. Os próximos vídeos do canal eu vou fazer pedidos de inscritos. Então o próximo já vai ser da história do mineiro que brilhou com a camisa de São Paulo. Com o pedido do inscrito Anderson Contes. Me aguarda que o vídeo vai tá topzera. Um abraço. Fique com Deus. E tamo junto.